Fala pessoal, aqui é o Curso, vocês vivem o Designs no Vista, mas aqui hoje galera de volta na Subnáutica e dessa vez estou aqui cumprindo a minha promessa e fazendo um episódio especial para falar apenas de atualizações. Estamos aqui na nossa base de operações, eu montei isso aqui para quando sair a atualização nova galera, a gente vir aqui e conversar sobre elas. Então, vamos entrar aqui que eu quero mostrar para vocês o que tem de novo, começando pela parte de maquinário galera. Então o que tem de novo, vocês já podem ver na parede, são os carregadores de Power Cell e de bateria, eles funcionam como né galera? Todo mundo já nadou muito tempo no jogo e acabou acabando a bateria do seu Simoth, do seu Sea Glide e você simplesmente perde aquilo, você vai ter que fazer outra, mas agora não, agora você pode reutilizar, você não vai ter que ficar fazendo várias e várias vezes, gastando recurso. Não, agora é só você chegar aqui ó, deixa eu abrir esse armário, eu tenho algumas Power Cells aqui, Power Cells, vamos pegar duas aqui, digamos que estão sem energia, você aperta aqui e joga elas ali. Pronto, elas vão ficar carregando e quando estiver pronta vai estar aqui ó, 100% e 100%, só que no caso elas já estavam carregadas, então elas já estão 100% as duas. E a mesma coisa vale para as baterias, vamos pegar aqui as baterias, deixa eu ver, uma, duas, beleza, ah não, já estava no inventário, beleza. Então vamos abrir aqui, digamos que a bateria está descarregada, coloca aqui ó, pronto, vai ficar carregando e quando carregar vai aparecer aqui, 100%. Então isso é mais ou menos as principais, uma das coisas principais que teve de novo galera, agora vocês vão poder recarregar suas baterias tranquilamente, não vai ter mais que ficar se preocupando em sair e pegar recurso para ficar fazendo bateria e sala de energia, que são coisas, a bateria nem tanto, mas sala de energia é caro para fazer e é chato. E agora então vamos passar para a próxima parte das atualizações que são as camas galera. Muita gente tinha pedido para o Subnautica dar mais coisas para decorar, porque só tinha a cadeira e a mesa. E aí daí tinha algumas coisas também, mas não tinha uma cama e muita gente ficou pedindo e eles finalmente adicionaram camas galera. Eu acreditava que supostamente daria para dormir, mas não, elas estão aqui para ficar bonitas, tanto que tem mais modelos de cama. Esse aqui é um modelo solteiro e nós temos aqui, deixa eu ver, aplicações. Temos a cama 2, que é uma cama de casal enorme, deixa eu desconstruir isso aqui e fazer a cama 2. Ó, cama 2. Caminha 2, vai... Mas não quer construir. Tá, eu não estou conseguindo construir a cama. Tá bugando e que porcaria é essa senhora. Não olhem galera, não olhem isso, é spoiler. Tá, vocês viram ali a cama, vamos ver aqui agora. Na Rowbed tem dois tipos de cama, a cama grande sem o cobertor, a cama grande com o cobertorzinho e a cama pequena com o cobertorzinho pequeno. Então é mais ou menos isso, isso foi só decoração, só para deixar bonito. E agora vamos para o spoiler que eu estou de costas para vocês aqui para não mostrar essa porcaria, está dando o negócio já. Eles adicionaram uma nova criatura galera, que é essa porcaria aqui ó. O nome dele é Seatrader, alguma coisa assim. Ele fica nos biomas mais profundos, subnáutica. A gente não foi lá na nossa série Survival né, então eu spawnei ele aqui para não ter que ir lá e estragar a experiência de chegar lá. Mas isso aqui é um dos bichos que vão instalar agora. Ele está um tanto bugado ainda né, vocês podem ver que ele está beijando minha base aqui bonitamente. Filho, dá licença aqui ó, sai, sai daí, sai daí, sai da minha base. Tá, ele vai, como disseram os criadores, ele vai ser um dos bichos mais úteis do subnáutica. Por que galera? Quando ele anda, agora ele está bugado, então ele está andando. E caramba, ele soltou algo, o que é isso? Ah, isso aqui é fezes galera. Então como falando de utilidades, ele solta fezes. Então você pode utilizar as fezes dele para ser o bio-reator e vai gerar energia. Isso mesmo, ele vai dar energia. E também quando ele anda, sabe aquelas pedrinhas que você acha no chão para quebrar, que sai titânio, sai cobre e coisas assim? Ele cria isso enquanto ele está andando galera. Então ele é muito bom para você ficar pegando recursos perto dele. E a vantagem é que ele também é um bicho pacífico, ele não ataca você. Ele é simplesmente está lá, bonitinho. Eu até gostei dele, não dá muito medo, olha a carinha dele. Nem dá medo de verdade, olha que bonitinho. Fazer um carinho nele, bonitinho, bonitinho, carinho, carinho nele, carinho, carinho de ser a trader. Então esse aqui é o novo animal adicionado, atualização galera. Ele vive nos biomas, como eu posso dizer, a 800, 600 metros, acredito eu né. Vamos tentar spawnar outro aqui, que eu dê para andrar. Vamos tentar aqui ó, item, vamos mexer no console aqui. Car, item, ser a trader. Aí, spawnei outro, está bugado, quando ele cair no chão ele vai se mexer, olha, se liga. Olha lá, está se mexendo. Vocês podem ver que ele está fazendo uma fumação ali, está criando uns chunks de pedra. E ele está andando aqui para a nossa base de operação, bonitamente, está feliz, está bugado ainda. Vamos ver aqui se ele criou alguma para eu mostrar para vocês galera. Criou algum chunk filho? Por favor, cria ali para eu mostrar para a galera. Menino, cria. Aí ele criou aqui em cima, olha. Isso aqui, ele criou esse aqui galera, olha. Você quebra, são chunks de basalto, pedras de basalto que ele cria quando ele está andando. Ele está pisando na nossa Scrapvine, menino, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, menino. Para de bater, para de bater na minha Scrapvine. Tá, esse aqui ele é mais mal educado, não está gostando. Mas tudo bem. E a última coisa galera, dessa atualização também, são os novos torpesos do Simoth. Então a gente já tem o Simoth encorado ali, vamos nadar ali. Desliga essa luz. Deixa eu deixar a Didi. Tá Didi. E agora vamos ver aqui, olha. Vai ficar uma bola do Capitão. Tem um novo tipo de torpedo para o Simoth. O povo que já está mais expert, já sabe como liberar o módulo de torpedo do Simoth. Primeiro você tem que encontrar a blueprint desse modificador aqui. Então você pode mexer no Simoth, mudar a cor dele, deixar ele pretão e amarelo. Tem que deixar amarelo? Aqui, olha. E amarelo porque é as cores do sistema do cu. Isso aqui é... Deixa eu ver, deixar amarelo também. Deixar amarelo porque é a cor de termo. Então, daí você vem aqui. Usar o fabricador, torpedo Simoth. E vai ter aqui, olha. Torpedos de gás. O antigo torpedo já tinha e agora tem um torpedo novo que é o torpedo de gás, galera. Sabe essas vacas, essas vaquinhas, essas coisas que eu chamo de vaca? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Elas soltam bolinhas de gás quando você se aproxima delas, né? Como uma forma de defesa. Aqui, vamos ver se ela solta. Será que eu vou ter que atacar ela? Tá. Solta a bolinha de gás, filho. Solta. Solta a bolinha de gás aqui para eu mostrar para a galinha. Não está querendo soltar a bolinha de gás. Solta as bolinhas de gás. Bolinha de gás, solta a bolinha de gás. Tá. Mas na série survival, vocês já viram que ela solta essas bolinhas amarelas aqui. E agora eu vou dar para você pegar e transformar ali em um foguete para você atirar com o seu Simoth. Vamos entrar aqui, rapidão. Tira, por favor, sua pata dianteira da minha base, filho. Minhas baterias estão carregando ali. Vamos entrar aqui, ó, galera. Nosso Simoth já está bonitão aqui. Então vamos fazer alguns torpedos para ele, ó. Ele precisa de dois titânios e duas bolinhas de gás. E para fazer três torpedos. Então vamos fazer uns três torpedos aqui. Fazer seis, né? Fica bonitinho. Eu estou fazendo tudo isso aqui no criativo, né, galera? Então eu não estou perdendo nada. Mas isso não é fácil de se conseguir no modo normal. Vamos sair aqui com o Simoth, porque não dá para acessar o compartimento de torpedos dele daqui, galera. Clique essa luz. Beleza? Cadê o Simoth? Está aqui o Simoth. E agora vamos acessar aqui, ó, torpedos. Compartimento de torpedos. Já tem dois torpedos de vórtex aqui. Então vamos colocar os torpedos de gás ali. E vamos descobrir como é que atira. Porque a única coisa que eu não sei é como atira nessa coisa. Como é que atira, filho? Atira. Atira. Quero que atire. Tá. Eu ainda não sei atirar. Vamos descobrir como é que atira. Alguém pode me dizer como é que atira? Tá, galera. Eu não sei como é que atira, infelizmente. Se alguém souber, por favor, me avise. Mas eu não consigo atirar. Como é que atira? Ok. É. Não estou achando botão, galera. Não estou achando botão de atirar. Deixa o botão. Vou atirar neles, ó. Só deixa eu descobrir como é que atira, né? Está aqui com o módulo de torpedos. Caramba. Não quero entrar. Eu quero sair. Cadê? Aqui. Módulo de torpedos. Upgrades. Aprimoramentos. Tá. Está aqui com o módulo de torpedos. Quero saber como é que... Opa. Soltei um negócio aqui. Filho, vem cá. Pera aí, pera aí. Ô, caramba. Só quero fazer as ações. Você para me atrapalhando. Isso aqui é um negócio que a gente liberou ainda, mas não é... Quer dizer, a gente já liberou, mas não fizemos porque eu achei inútil, né? Deixa eu ver... Como eu posso aprender a atirar, galera. Eu não sei atirar. Tem algum jeito de atirar aqui, filho? Tem nenhum botão feito para atirar essa parada aqui? Tá. Eu vou descobrir como é que atira aqui e eu já venho, beleza? Então, tá daqui a pouquinho. Aqui, ó, galera. Descobri como é que atira. Você tinha que selecionar. É que eu era burro e não estava vendo ali. Agora eu equipei quatro módulos de torpedos. Então, vamos ver isso aqui, ó. Vamos atirar nele. Pá. Ó, o Vortex. Vortex suga o bicho. Meu Deus, eu lancei ele. Ó lá. Atira nele. Quero que vá logo o de gás. Ali, ó. Esse foi o torpedo de gás, galera. Ó. Ele fica acertando o bicho ali como se fosse um veneno. Torpedo de gás. O que foi? Tá falando? Ah, deve ser minha base deu pau de novo. O criativo tava meio bugado ainda, né, galera? Mas é mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um novo corpo. Vamos tentar usar aí algum outro bicho que não seja aquele ali. Vamos aqui pro bioma de algas vermelhas. Vê se a gente acha um tubarão. O Sand Shark pra gente dar um tiro neles, né? Sand Shark. Aqui, ó. Sand Shark. Sand Shark. Aqui, ó. Vem, filhos. Tem um tempo de carregamento dos mísseis também. Você não pode ficar brincando pra sempre que nem um idiota. Tá, deixa eu ver aqui. Ó lá. Mísseu. Não consigo acertar. Olha lá. Puxou ele, galera. Olha lá. Caramba! É um redemoinho, galera. Ele tá me mordendo por quê? Sai daqui, ó. Tem um míssel. Tem um míssel, ó. No meio da base aqui, ó. Na base, filhão. Na tua base, filhão. Vamos voltar ali pra casa, então. Mas é mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês, galera. Essas foram as atualizações que eu queria mostrar pra vocês que saíram do jogo. As mais antigas eu não mostrei. Eu vou deixar pra ver se eu consigo fazer na série Survival que a gente tá fazendo. Porque aí vai ficar mais interessante. Eu não vou perder a experiência do jogo também. Isso aqui eu mostrei porque são coisas mais... Assim, não tão relevantes, assim, pra nossa experiência no gameplay. A não ser os traders, mas... A gente que ainda não foi neles, então tá tranquilo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu favorito. Se inscreve no canal. E é isso por falando. E eu vou vazar. Tchau!